Não ir pra Inter Miami, né? Não ir lá pros Estados Unidos? O que que tem sobre isso? O DGA pode ajudar ou não pode? Eu falei no outro vídeo, porém eu pesquei mais algumas informações, tá? Um grande amigo meu, Marco Alfaro, me mandou mensagem com diversos textos aí, né? Com... me explicando mais a fundo sobre a regra dos estrangeiros nos Estados Unidos. E tem muitos pontos que eu tenho que colocar aqui pra vocês pra complementar aquela informação do outro vídeo, beleza? Fica ligado, deixa o teu like, comenta também aí o que vocês acham, se ele fica ou não fica. Mas antes, quero falar pra vocês aí da Aposta Ganha, nossa grande parceira Aposta Ganha, que está aí aparecendo na tela pra vocês, te cadastra por lá, link no comentário fixado. Não te esquece também, tem o QR Code aqui na tela, pode te cadastrar diretamente pelo QR Code ou pelo link que está no comentário fixado. Lembrando que está rolando uma super promoção, o Cash Black, que tu deposita R$10,00 e tu coloca o cupom no TAG10, tu ganha 150% de crédito em aposta de volta, mano. Então, é de barbada, além de tu te cadastrar e já ganhar R$5,00 de barbadinha na tua conta, tu ainda vai ganhar quando fizer seu depósito. Aproveita que é o Cash Black da Aposta Ganha, beleza? Gurizada, vamos lá, vou explicar pra vocês tudo, 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 tudo aí, sobre essas regras da MLS que são um pouco diferentes aí do resto do mundo, né? Vou tentar fazer passo a passo aqui com vocês pra não ficar nada mal esclarecido, beleza? Vamos lá, vamos pelo princípio. Eu anotei tudo aqui num bloco de notas e eu vou falar pra vocês cada passo, cada regra dessa competição MLS lá dos Estados Unidos. Primeiro de tudo, tá? A MLS permite 233 jogadores estrangeiros na liga, né? A MLS, que é a Major League Soccer, na liga americana de futebol, não estão contando, né, nesses 233 jogadores estrangeiros, os garotos formados nos clubes americanos, que são divididos entre os 29 clubes do país. Uma média, né, que eles fazem é de 8 jogadores estrangeiros por clube, como eu falei no outro vídeo aqui pra vocês. O Miami, o Inter Miami, comprou uma vaga, como eu também tinha falado pra vocês, eles já tinham comprado uma vaga do San José, e atualmente eles têm 9 todas preenchidas, porém estão contando com saída de alguns jogadores. O primeiro deles é o Joseph Martinez, mas também está para sair o Jean Mota. Eu também comentei que ele estava vindo de lesão, não se sabe se o Inter Miami vai querer continuar com o jogador brasileiro, então ele poderia ser uma saída também. Porém, não existe de fato um limite de vagas de estrangeiros por clube. E novas compras de vagas poderão acontecer. A partir da próxima temporada, no final de fevereiro de 2024, aí sim o Inter Miami pode comprar uma nova vaga pra estrangeiro, tendo 10, 11 ou mais vagas de estrangeiros no próximo campeonato. Porém, vamos lá, tem mais alguns detalhes. Quanto ao limite de 3 jogadores top salarial, que são os 3 jogadores top players que eles chamam, temos aí então lá no Inter Miami o Messi, temos também o Busquets, e o DG preencheria mais uma vaga dos top salários, top salários de estrangeiros lá no Inter Miami. Porém, existe uma cláusula muito importante, que aí é o pulo do gato que eu de fato não conhecia. É o seguinte, caso um jogador estrangeiro obtenha residência permanente nos Estados Unidos, o popular green card, né, ao invés de visto de trabalho para estrangeiros, esse jogador deixa de fazer parte da categoria estrangeiros. Como assim? Digamos que o Messi, que é um top player, top salário lá dos Estados Unidos, e é um estrangeiro, ele poderia obter uma residência permanente, né, uma residência americana, então liberaria uma vaga de estrangeiro, top salário, top player, para o Suárez. Os jogadores estrangeiros que obtêm residência nos Estados Unidos são considerados pela MLS como domestic players, jogadores domésticos, e com isso, o Suárez poderia sim ter lugar no Inter Miami. Então, por isso que esse problema, de fato, né, problema, pode ser solucionado de várias formas. Então é, sim, mais complicado, mais complicado de ter essa permanência do Suárez no Grêmio por conta disso, né. Ah, ele vai ficar aqui no Grêmio porque lá no Inter Miami não vai ter como ele ser contratado. Então não dá mais para ir, portanto, nesse caminho. Se o Suárez for ficar no Grêmio é porque ele quer ficar no Grêmio. Ah, mas digamos que sim. Tem um problema, houve, aí então, uma... De todas as formas, o Inter Miami não conseguiu liberar uma vaga e ir para o Suárez. E agora? E agora? O que vai acontecer? Cara, aí eu fico com um outro problema, com uma outra preocupação. é se o Suárez mesmo não conseguindo ir para o Inter Miami resolve sair do Grêmio. Já pensou se ele resolve ficar aqui pela América do Sul e resolve assinar com algum outro clube? Ia ser muito mais doloroso. Digamos o River Plate que já está assondando o jogador. Estava, né? Não sei se está ainda. Mas seria muito mais doloroso. Vamos combinar. Seria doloroso demais ver o Suárez indo para um outro time aqui da América do Sul. Convenhamos, né, gurizada? Mas vamos lá. Tem mais uma informação que eu tenho que trazer aqui para vocês. A MLS já anunciou que planeja reduzir esse limite de estrangeiros. Só que é lá para 2026. Eles querem diminuir o limite de jogadores estrangeiros para 6. Essa mudança visa promover ainda mais o desenvolvimento dos jogadores locais. O problema é que é para 2026. não sei se eles podem antecipar isso. Acredito que não. Até porque os Estados Unidos estão investindo muito em jogadores top players, né? Para promover o futebol e alavancar o futebol, né? O soccer lá nos Estados Unidos. E para isso eles estão contando com inúmeros jogadores de nome mundial. Então, é muito complicado essa situação. Outra informação. Informação trazida da Fabiola Tille. Que o Grêmio pretende fazer uma homenagem. Já estão elaborando uma homenagem, uma festa, né? Para Luiz Soares no jogo contra o Vasco. que é a última partida do Grêmio na Arena este ano. E, consequentemente, pode ser a última de Luizito Soares vestindo a camisa do Grêmio. E a festa já tem uma informação também que vai acontecer essa homenagem ele ficando ou não. Eles trabalham nessa festa sendo positivo a permanência ou a saída. Então, de qualquer forma, vai rolar a festa. não é apenas uma festa de despedida mas uma festa de fim de ano uma festa homenageando Luiz Soares pela campanha que fez por tudo que ele fez aqui pelo Grêmio e já contando que pode ser que ele não fique então seja a última partida dele. Se ficar melhor ainda. Mas trouxe todas as informações para deixar muito claro mastigado aí para vocês. Então, tem o lance dos top salários que, cara, vamos lá. O salário do Messi gira em 10 milhões de reais por mês 2 milhões e pouco de euros lembrando que o Messi também tem parte do clube de ações vendas de camisas e tudo mais ele ganha muito mais dinheiro do que esses 2 milhões de euros de dólares desculpa então é um valor muito acima Sérgio Busquets ele ganha menos muito menos que o Messi mas ainda assim ele é um salário top salários lá da MLS então o Messi o Busquets e o DG podem ser esses top salários de estrangeiros e aí para o Soares ir de fato para o Inter Miami um deles tem que virar residente dos Estados Unidos para ser então um jogador do Inter Miami entenderam? não é apenas questão de estrangeiro também tem um um fair play financeiro entre os estrangeiros o jogador Soares para chegar lá no Inter Miami tem que ter então uma vaga livre de estrangeiro top salário beleza? galera deixa o teu like te inscreve no canal quero muito saber aí a opinião de vocês sobre isso é um vídeo um pouquinho mais complexo com bastante informação mas eu creio que eu deixei vocês aí bastante aí com as dúvidas sanadas qualquer dúvida também comenta aí embaixo se for o caso de fazer um outro vídeo eu trago para vocês tamo junto um grande abraço ah galera camiseta do Inter Miami aqui ó tem do Inter Miami tem do Grêmio tem de tudo lá na NTG Imports link vai estar na descrição NTG Imports utiliza o cupom no tag que tu vai ter o que? 5% de desconto e o frete grátis para todo o Brasil corre lá na NTG Imports compra tua camisa vai lá tem do do Inter Miami tem do Grêmio todas do Grêmio tem seleções de tudo 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 tamo junto grande abraço valeu falou e fui até mais gurizada